Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser maravilhoso Vão frente para a barra e vai pro joelho, vai Vai ser maravilhoso Mas não, não, não! Vão, não, não! Com uma mão pra cima De um lado pro outro De um lado pro outro Eu tenho um amigo Quando uma na 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 Traum, não! Então eu te devo provar e não, não! Eu vou fazer uma cena, só mais de vegança pelada Eu vou fazer uma cena, só mais de vegança pelada Eu vou fazer uma cena, só mais de vegança pelada Eu vou fazer uma cena, só mais de vegança pelada